Qual é a estratégia da Oi para o uso da computação em nuvem para o mercado corporativo? Qual é o papel que computação em nuvem vai ter dentro dos negócios da Oi? A computação em nuvem dentro da Oi, ela já está presente desde o final de 2011. Foi uma decisão estratégica da empresa apostar nesse segmento, o segmento de TI, e a gente fez a grande virada final de 2011, início de 2012. Nós lançamos o nosso Oi Smart Cloud, que é a nossa plataforma de cloud para o mercado. Ela era mais focada para o mercado corporativo, agora ela está focada para o mercado B2B, mercado tanto corporativo quanto empresarial, que são as pequenas e médias empresas. Então, desde então, a gente vem apostando nesse segmento. A gente entende que o mercado já chegou no nível de maturidade interessante aqui no Brasil, ainda não no mesmo nível de maturidade igual ao mercado internacional com relação à adoção de cloud computing. Mas, mesmo assim, a gente tem visto um crescimento muito interessante ano após ano, e a gente tem consistentemente colocado novos lançamentos, novos serviços dentro do nosso portfólio para poder atender toda a demanda que a gente está vendo do mercado, ainda que não seja aquela demanda que a gente realmente queira, mas é uma demanda crescente realmente que ano após ano está fazendo a diferença. Quais são as aplicações que as PMS, por exemplo, estão buscando junto às TELs? E uma segunda pergunta, que é a questão de serviço. Computação em nuvem é serviço. Como que as TELs se reestruturaram para poder ter um serviço adequado para chamar a atenção de um cliente? Eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Realmente, a parte de cloud computing, sem dúvida nenhuma, é serviço, assim como o telecom também é serviço. Mas, na realidade, as TELs estão entrando num mercado diferente que elas estavam acostumadas de operar. O mercado de TI, realmente, sobretudo o mercado de cloud computing, que você tem uma concorrência muito grande de grandes players internacionais, existe uma diferenciação que tem que acontecer, que é com base no serviço. Entendemos que um cliente com uma boa experiência, ele realmente vai ficar dentro de casa e a gente vai continuar com a receita dele, a gente vai continuar prestando serviço para ele ao longo dos anos. Então, a gente entende que serviço é um diferencial e a experiência do usuário final, a experiência do cliente final utilizando os nossos serviços, nós entendemos que esse tem que ser o diferencial para que o cliente continue com a gente. Respondendo a primeira parte, com relação à parte das PMEs, é o caminho natural, assim como foram das grandes corporações. As demandas iniciais por discos virtuais, por alguns softwares as a service, como temos dentro de casa, elas já começam a se materializar e é o que a gente tem começado a ver realmente que é demandado das pequenas e médias empresas. Quais são, mas assim, quais são as aplicações do dia a dia que a turma da Oi está desenvolvendo para atrair essas empresas? O que tem de novidade? Olha, a gente tem bastante novidades, como eu falei, a gente procura se diferenciar do mercado lançando novas soluções a cada trimestre. A gente tem algumas soluções focadas em aumento de produtividade, redução de custos, como por exemplo, toda a parte logística de roteirização que pode ser feita através de smartphones ou através de tablets, ou diretamente dentro da empresa no modelo de software as a service. Toda a parte de automação de força em campo, seja ela venda, seja ela gestão de algum tipo de serviço que tem que ser feito em campo, toda essa parte de serviço é automatizada. A gente está agora com um lançamento super interessante, que é o Oi Smart Office, que é basicamente uma solução de teletrabalho, de trabalho remoto, que garante que as empresas vão ter um grande benefício, uma grande redução de custo, e por outro lado também vão apoiar na melhoria do bem-estar do colaborador. A gente tem várias pesquisas que indicam que o trabalhador, o colaborador que trabalha de casa, ele trabalha mais feliz, ele aumenta a sua produtividade e, por outro lado, para a empresa é muito interessante porque é uma redução de custos bastante significativas com relação à locação de imóvel, com relação à eletricidade, até eventualmente com relação à Vale Transporte, porque a legislação no trabalho, o teletrabalho, o trabalho de casa, o home office, ela, na realidade, garante à empresa que não há necessidade de pagar pelo Vale Transporte porque não há deslocamento nesse caso. Então, é uma solução super interessante que acabamos de lançar agora no começo do ano e a gente já tem uma demanda muito interessante do mercado por essa solução de teletrabalho porque realmente é uma tendência, o que a gente vê hoje nas grandes cidades, o problema do deslocamento e a qualidade de vida realmente associada à tecnologia. Então, é uma coisa que a gente está vendo e realmente a gente está apostando muito nessa solução. Como é que a Oi trabalha com o CIO? Porque, por exemplo, computação em nuvem está dentro da área de TI. Como é que fica a relação de confiança CIO, Oi, CIO, Tegs, nesse mercado de computação em nuvem? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, né? Porque os CIOs, eles já conhecem computação em nuvem já há algum tempo e começam, já existem aqueles que já têm a parte de computação em nuvem dentro da sua empresa através, eventualmente, de algumas aplicações de uma cloud pública, algumas aplicações de uma cloud privada. Mas o que a gente já começa a ver é que o próprio CIO, ao mesmo tempo que ele já cuidava de um pedaço de telecom, ele começa a entender que a própria operadora de telecom, ela é um player para poder suprir as necessidades deles com relação à cloud computing também. Então, já existe, sim, esse tipo de movimento no mercado. A gente tem visto uma receptividade bastante interessante dos CIOs com relação a uma tele poder oferecer um conjunto completo de soluções. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma tele, porque, ao mesmo tempo que ela pode chegar com uma rede de dados, ela pode chegar com uma parte de TI, pode virtualizar os servidores, pode fazer um pedaço de uma cloud pública, um pedaço em cloud privada. E isso realmente faz uma diferença bastante grande quando você tem um approach num CIO, realmente, para uma venda desse tipo de serviço. E vamos focar aqui no mercado de B2B para 2015. Qual é o papel de cloud computing dentro da estratégia de negócios da Oi? O nosso foco é dados e cloud computing. Então, cada vez mais, a gente vai explorar esse binômio cloud e dados. Nós, a cada trimestre, estamos lançando novas soluções em cima de cloud computing, em cima da nossa plataforma, e tentando, ao mesmo tempo, fazer os bundles que realmente fazem a nossa oferta tornar-se diferenciada dentro desse mercado de TI. Então, os bundles de TI e dados realmente são as nossas apostas para 2015, e é exatamente nisso que a gente vai focar. Quer dizer, cada vez mais TI e telecom se unem dentro de uma operadora de telecomunicações? Sem dúvida nenhuma. Esse é o papel, e é em cima disso que a gente vai estar trabalhando. Cada vez mais focar em dados e TI, trabalhando de forma conjunta dentro desse mercado.